Metade das farmácias e drogarias do país não possui um profissional habilitado na área que esteja no local de trabalho durante todo o expediente. Na maioria dos estabelecimentos, a falta ocorre em um período do dia, mas em 10% desse tipo de comércio, o farmacêutico nunca existiu. Uma lei de 1973 determina a presença do farmacêutico durante todo o tempo de funcionamento da farmácia, sob pena de multas e até interdição do local. Mas quando você entra em uma drogaria, você consegue distinguir o profissional dos atendentes? Reconheço quando a mocinha que me atendeu, leva a receita para aquele que é o farmacêutico responsável, ele dá uma olhada, verifica o que pediu, o que está na receita, ele dá o visto. Aí eu sei que aquele é o farmacêutico. Nesta farmácia, o farmacêutico fica em um local separado e bem identificado com uma placa. A roupa também é diferente, só ele pode usar um jaleco branco, que é para não ser confundido com o atendente quando ele precisar circular pelo balcão. O censo foi realizado pelo ICTQ, Instituto de Pós-Graduação para Farmacêuticos. O resultado, metade das 97 mil farmácias brasileiras não tem um profissional responsável. Nós temos a cada 2 mil habitantes, em média, 1.7, um farmacêutico para cada 2 mil habitantes no Brasil. Alguns estados, principalmente das regiões norte e nordeste, apresentam um número bem inferior à média, 0.4 farmacêuticos a cada 2 mil habitantes. Enquanto outros estados do sul e do sudeste, nós temos mais de dois farmacêuticos para cada 2 mil habitantes. Em muitas farmácias, quem faz o papel do farmacêutico são os próprios atendentes, o que não é permitido, nem seguro. Você não sabe se você está falando, se aquele medicamento que ele está te oferecendo condiz com a realidade, com aquilo que você quer, entendeu? Além de conferir a receita do médico e checar o cruzamento de medicamentos, os farmacêuticos orientam o consumidor sobre o produto. O atendente também tem um conhecimento de experiência, mas o conhecimento de teórico em relação a estar praticando dentro da farmácia, só o farmacêutico mesmo. Eles estudam para isso, para poder ajudar a gente, então é uma confiança mais sim. A má distribuição ou falta de profissionais prejudica o atendimento à população. A farmácia é a situação é a mesma do que para outras profissões. Você tem uma concentração em alguns estados e alguns estados que há algum tipo de...